. Governo do Acre gasta lento limite permitido com pessoal e se pede explicações. O governo do estado do Acre gastou 54% da receita somente com pagamento de funcionários. . O valor é 5 a mais do que é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, por isso, o Tribunal de Contas do Acre, Tisse, pede explicações. . A chefe da Casa Civil, Márcia Regina, informou que o governo está ciente do limite ultrapassado da Lei de Responsabilidade Fiscal e que tem quatro meses para se ajustar e já está fazendo isso. . O procurador-chefe do Ministério Público de Contas, Sérgio Cunha Mendonça, explica as medidas que precisam ser tomadas para essas contas entrarem no eixo. . . A primeira medida que é indicada na Constituição, é que ele reduza os gastos com cargos comissionados e função de confiança em pelo menos 20. . Se isso não for suficiente, ele pode também trabalhar sobre aqueles servidores que não são estáveis ainda. . . Mas, eu diria que um trabalho minucioso na folha de pagamento já é possível reduzir bastante coisa, disse Mendonça. Depois que o TSI julgar o processo, o governo tem até oito meses para ajustar os gastos dentro do teto de 49 da Receita. . E se isso não acontecer, o Estado sofrerá punições. . A consequência mais grave é que o governo fica impedido de receber repasse voluntários, que são recursos importantes para realizar determinadas ações. . . É importante que esse trabalho de recondução de gastos seja efetuado, afirmou o procurador. . O governo também vai precisar explicar o porquê de não ter incluído no relatório que envia ao tribunal os gastos com o programa ProSaúde. . No último relatório que o Ministério Público de Contas analisou, ele se refere ao último quadrimestre do ano passado, constatamos que as despesas realizadas com o ProSaúde não foram computados e a nosso ver, essas despesas precisam entrar aqui, concluiu Mendonça. . 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 Obrigado.